E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, o vídeo de hoje tá monstro, porque olha isso aí, olha aqui no mapa aqui a destruição que o Tubarão fez aqui, galera, eu ia tentar chegar no nível 50 pra poder trazer a gravação pra vocês, mas infelizmente não deu, o jogo tá ficando zoado aqui, tá ficando porra embaralhando, minha vista tá doendo, entendeu? Por causa desses corpos no chão e o boneco passando por cima, aí porra vai dando uma parada meio doida aqui, eu tive que parar galera, vai passando aqui assim, sei lá mano o que acontece aqui, nosso cachorro aqui boladão aqui ó, cheio de fome, cara, é uma dor na vista fodida, fodida, então eu resolvi parar o vídeo aqui, tomara que a gente consiga abrir aqueles 5 caixotes lá, que tem lá pegando os itens aqui, tá, eu quero pegar aqueles 5 caixotes, tomara que venha coisa boa ali, aquela parada da Winchester, modificação, modificação de que aquela arma tá fenomenal, então, broto o like de vocês aí, beleza, e agora eu quero conversar uma parada séria com vocês, antes da gente começar a limpeza aqui geral, tá? É o seguinte rapaziada, eu estou começando a postar Free Fire no canal, eu estou evoluindo, vocês estão vendo aí que o Tubarão tá melhorando no jogo, tô focadão, então galera, conto com o apoio de vocês, dá um pulo aí, assiste o vídeo de Free Fire, vai deixar o link aí na descrição aí, postei dois vídeos hoje, top, jogando com o squad aí, com a menina lá que arrebenta, entendeu? Joguei com o maluco aí também, que o maluco é top, show de bola, o maluco joga demais, os vídeos de hoje vai ser top de Free Fire, então, vai lá e assiste lá, beleza? Então, vamos começar aqui galera, começar a pegar nossas paradas aqui, no miudinho aí, no sapatinho, vamos devagar pra não travar, né galera? Olha isso, isso aí tá zoado, só vem essas paradas marronzinhas aí, cara, opa, aí sim, hein, uma verde, eu tenho que trocar pela aquela azul, né cara? Não sei nem qual é o nome daquela carteira azul, beleza? Vamos ver aqui, ó, deixa eu pegar a próxima aqui, ó, ó, essa daqui é de crachá de sargento, essa daqui é de crachá de tenente, beleza? Show de bola, vamos lá, vamos pegando aqui no miudinho, no sapatinho, que a tem corpo pra caraca no chão, malandro, e só tá vindo essa merdinha pra gente, tá galera? Que a gente tem que trocar lá, vamos no miudinho, no sapatinho, ah turma, porra, não tá sem graça, não tá sem graça nada, essa porra que é difícil pra caraca pra fazer, malandro. É, gasta a arma pra caramba, vale a pena, depois que você passa do 25, acho que até o 20 tá começando, tá bom, mas o ideal seria você ir até os 30, foi até os 30 você consegue recuperar suas armas todinhas ali, tá? E vários outros itens boladão mesmo, boladão mesmo, olha isso aí, ó, começou pra essas verdinhas ali, ó, outra marronzinha ali, ó, beleza, só que a gente precisa de muita carteira, cara, muita carteira mesmo, Nós temos 5 verdinhas ali, show de bola, eu tinha algumas coisas na minha base também, só que eu não peguei, né, galera, eu não peguei, opa, e sim, nós já temos um, caraca, moleque, nós já temos um baúzinho aqui aberto, cara, já temos um baúzinho aqui aberto, um caixote aberto, beleza? Aqui, ó, mais 9 aqui, a gente tem mais, é, mais um verdinha ali, beleza, show de bola, vambora, caraca, azulzinha é top, galera, azulzinha é top mesmo, vamos ver qual é essa azulzinha aqui, Esse aqui, ó, é do capitão, galera, do capitão, aí vocês já viram, vê outra verdinha ali, show, e vambora, galera, vambora, vamos pegando tudo que tem direito aí, galera, vamos pegando tudo, cara, é muita carteira no chão aí, é muito zumbi espalhada aí no chão aí, beleza, show, vamos, 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 vamos aqui, vamos pegar esses aqui, galera, que a gente já fica logo lá em cima, lá, boladão, beleza, carteirinha aqui, ó, show, cadê? Aqui, ó, opa, não, não vou começar de novo não, que aí a cobra fuma, né, galera, vamos lá, pega aí, ó, show, verdinho, show de bola, vamos pegar esse aqui solitário aqui, opa, e sim, tuba, já tá com sede, galera, tá com sede o boneco, cara, aí, Giovanna bebe muita água, cara, bebe muita água mesmo, beleza, show de bola, vambora, galera, vambora, abri aquelas paradas lá, vou um pouquinho mais rápido aqui, galera, um pouquinho mais rápido aqui, ó, pra aí a gente poder, que ainda tem que farmar lá o, a delegacia, né, que eu não peguei todo mundo na delegacia, caraca, não vem azul mais não, cara, olha isso, tá acabando, não vamos conseguir nosso objetivo, será? Que isso, galera, outra verdinha ali, ó, não vamos conseguir, opa, três azuis aí, topzera, tem um aqui, caído aqui, ó, beleza, vamos lá, show de bola, e vamos que vamos, tá, não repara no barulho não, que é o gato tentando arrombar ali a porta ali, a janela ali, pra poder invadir aqui, que estão com fome. Galera, vou encerrar aqui, não tem jeito, vamos rendição aqui, não tem jeito, e agora a gente vai pegar, vamos farmar tudo que tem direito aqui, galera, vamos começar daqui, vamos começar daqui, vamos começar daqui, porque tem uns escritóriosinho aqui, ó, beleza, vamos lá, vamos abrir tudo que tiver aqui, a gente vai pegar, mano, a gente vai pegar aqui, depois eu pego as paradas que eu deixei lá no armário lá, caraca, pavizeira demais, beleza, show, tem uma paradinha ali, beleza, tem um cachotinho aqui, ó, esse zumbi aqui, ó, eu não sei porque, ele levantou, ó, vai tomar, errei, mano, errei, Ele levantou, parceiro, ele levantou e morreu, show de bola, pega aí a carteira dele, ah não, aqui nós já fomos, beleza, agora tem que vir aqui, ó, tuba, vamos lá, caraca, não tem nada aqui, não deixou nada aqui pro tuba, beleza, vamos pegar esses aqui, ó, caraca, tô jogando tanto tempo essa parada aqui, cara, que tá me dando até dor na vista, mano, tá me dando até dor na vista aí, beleza, Pega aí, ó, tamo bonito aqui, ó, na fita, não tem nada aqui, ó, cara, vamos entrar aqui, galera, vamos entrar aqui, deixei todos eles tirados no chão antes da gente começar a nossa brincadeira aqui, e vamos que vamos, quero só abrir os azuis ali, é a melhor caixa, é a caixa que vale mais a pena no jogo, tá, então vamos lá, vamos lá, que a gente vai até lá no final lá, tem o cananguinho caído aqui, ó, tem um armáriozinho aqui, ó, e vamos ver, hein, vamos ver, galera, bota o like de vocês aí, assiste os vídeos de Free Fire, galera que tá topzera demais, tá muito engraçado, galera, tá muito engraçado mesmo, a galera é show de bola, tá fechadona aí com o tuba, e vamos lá, vamos lá, pega aí, ó, show, pegamos uma chavinha ali, ó, tô juntando essa chavinha aí pra abrir tudo de uma vez, porque eu acredito que tá, né, tenha mudado alguma coisa, tá, beleza, vamos lá, vamos lá, aqui no finalzinho aqui, ó, tem outra mesinha de escritório aqui, cara, vários escritórios aqui na delegacia aqui, os zumbis tomaram conta, destruíram todos os policiais, e nós estamos aqui, né, nós estamos aqui, ó, pegando todo o... se vingando, né, nós estamos se vingando aqui da... das merda aí que esses zumbis fizeram aqui com nossos policiais, vamos lá, vamos pegar aqui, show, pegamos, voltamos, aqui tem outro armáriozinho aqui, hein, galera, tem outro armário, agora a gente vai lá trocar nossas carteirinhas lá, tá, porque a gente precisa daquela carteira lá, opa, cola, cara, o loot em si aqui não é bom, não é bom o loot aqui, aqui não tem nada, não tem não, vamos lá, vamos lá, galera, vamos lá ver o que a gente consegue aqui, acho que tem mais coisa que a gente poder dar aqui, ó, tem esses candão caído aqui, ó, outra chave, duas chaves que eu consegui, isso mesmo, duas chaves, cara, vamos ver aqui, galera, aqui, pega aqui também, beleza, show, aqui tem um camarada, aqui tem um camarada aqui que vai valer as paradas, beleza, vamos lá, pega 10 aí, ó, ó, mais uma ali, show, vamos ver se vai completar, tem que completar mais, ah, deu de boa, cara, deu de boa, show de bola, vamos pegar aqui só verdinho aqui, ó, vamos ficar com essa daqui, beleza, verdinho aqui, ó, agora vamos vir pra cá, beleza, ó, caraca, na marca, malandro, na marca, podia até abrir esse aqui, cara, mas a gente só pega uma, nem dá pra abrir, porque tem que pegar 5 azuis, mas essa carteira aqui, a do capitão, é a melhor carteira que tem no jogo, galera, então vocês ficam espertos, agora vamos lá, vamos lá, vamos abrir aqui as caixinhas aqui, show de bola, tá tudo, pô, esse último aqui eu não reparei, ah, não, esse último aqui não dá pra reparar, pô, levei até um susto, mano, pô, parada doida é essa, cara, parada doida é essa, vamos botar as 5 aqui, show de bola, ó, ah, tem que ser 1 de cada vez, é, 1 de cada vez aí, ó, palhaçada, né, palhaçada, moleque, as 5 caixinhas azuis aqui, ó, elas saindo, ah, moleque, vamos começar abrindo essa daqui, galera, vamos começar abrindo essa daqui, tem coisa boa aqui, hein, galera, ó, esse projeto aqui é repetido, tá, plaquinha de aço, show de bola, plaquinha de aço, muito top, galera, muito top mesmo, opa, também repetido, caraca, repetido, mané, duas glockzinhas, chapinha de aço, mais uma, show, aqui tem nossas roupas, topzinha demais, vamos na terceira aqui, ó, opa, 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 para tudo, ha, 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 moleque, freio de boca, mano, freio de boca da Winchester, cara, outra placa de aço, caraca, muito bom, outra placa de aço, olha isso, nem eu já tenho a Winchester lá, né, galera, olha isso, opa, VSS, eu tenho, cara, essa daqui é a luneta 8X, cara, placa de alumínio aqui, ó, show de bola, várias armas, cara, eu gastei muita arma, você também pega bastante armas aqui, agora vem, vem pro papai, outra repetida aqui, outra placa de aço, olha isso, cara, olha quantas armas, cara, é muito item, cara, é muito item que vocês pegam aqui, cara, muito item mesmo, beleza? O que que eu vou fazer aqui, cara, eu vou deixar aqui, vou pegar os melhores itens aqui na parada aqui, quer ver? Vamos pegar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, vamos deixar a mola, deixar essas paradas aqui, vamos pegar a VSS aqui, a cola a gente pega, né, galera, a cola a gente pega, vamos deixar a comida ali, ó, beleza, vamos deixar a água ali, cadê que a gente vai pegar aqui, cara? Vamos pegar essa parada vermelha aqui, vamos pegar a placa de alumínio, beleza, beleza, vamos pegar isso aí, vamos pegar as melhores coisas aqui do jogo, tá, que veio no jogo, beleza? Beleza? Pega aí, ó, placa aqui de alumínio aqui, pega essa parada ali, cadê a parada? Vamos jogar o, isso aqui fora, vamos pegar essa daqui, é, moleque, pendrive, show, show, dá pra pegar tudo, pegamos a cola aqui, ó, já ia deixar passar, vamos ver aqui, ó, pegamos aqui, show, moleque, pegamos o quê? O que que a gente deixa aqui pra trás? Deixa isso aqui pra fora, pega a parada da Winchester, olha isso, olha isso, olha isso, que lindo, cara, ha, 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 moleque, pega aqui a escopetona boladona, deixa isso aqui pra lá, pega a pistolinha, não dá pra pegar mais nada, beleza, show de bola, tá bonito, galera, tá bonito, outra aqui, ó, galera, outra paradinha aqui, ó, vamos deixar essa, vamos deixar aqui assim, beleza, vamos tirar o pendrive, pega esses itens todinhos aqui, a cola já completou 20, cara, a cola já completou 20, beleza, sobe aqui, ó, as armas todinhas aqui pra cima aqui, vocês verem o arsenal que Tubarão pegou, hein, galera, vocês precisam ver o arsenal que Tubarão pegou, isso que vai valer, não dá mais, vamos no último aqui, ó, vamos no último, pega tudo aí, ó, caraca, glockzinha aqui, ó, rapaz, que isso, moleque, aí, não sei nem o que que eu, ó, quantas armas nós pegamos aqui, cara, olha a top, topzeira isso aqui, mano, topzeira demais, deixa as glock de fora, caraca, moleque, brota o like de vocês, que esse vídeo foi fenomenal, cara, olha essas paradas todinha aqui, cara, todinha mesmo, isso aqui é sensacional, beleza, então, galera, eu conto com o apoio de vocês aí, brotando o like, assiste os vídeos de Free Fire, valeu, tomo junto aí, galera, um abração, fui...